O assunto agora é volta às aulas. Toda mãe quer saber, toda família quer em detalhes como montar a lancheira saudável, gostosa e prática. Essa dica é super importante, faz a diferença mesmo no dia a dia. A gente sabe que o lanche escolar é super importante, não é hora de guloseio, mas tem muita gente que acha, ah, um lanche, deixa a criança curtir, manda um empacotado, manda um biscoito qualquer. Não caiam nessa tentação. Se vocês pensarem que a criança faz esse lanche cinco dias por semana, e que são várias semanas no mês, e que são muitos meses no ano, então o lanche escolar é extremamente importante. Além de ser aquele momento que a criança precisa estar mais conectada, mais concentrada, com um neurônio bem limpinho, bem nutrido, para poder desenvolver toda a sua potencialidade. Então, gente, não cai a tentação de mandar qualquer coisa para o seu bebê, para a sua criança, na verdade, para o lanche da sua criança. Então, a minha dica muito simples de como montar a lancheira é, coloque um alimento do grupo da proteína, um alimento do grupo dos carboidratos de boa qualidade, e um grupo que eu chamo de vitaminas, minerais e outros nutrientes. Então, nesse grupo da proteína, a gente vai colocar o iogurte natural, o kefir do leite, hoje a gente já acha no Brasil para comprar kefir de boa qualidade, em lojas de produtos naturais, alguns supermercados, uma coalhada, um frango desfiado, uma carminha moída, um ovo mexido, ou um ovo como ingrediente de alguma receitinha, uma panqueca. No meu curso online de lancheira saudável tem várias receitas práticas para vocês. Então, esses alimentos são proteicos, o atu, o tofu, uma pasta de grão de bico com tahiri, todos esses alimentos fazem parte do grupo das proteínas, e eles devem estar no lanche da criança. O outro grupo é o grupo dos carboidratos de boa qualidade. Então, poderia entrar aí a goma da tapioca para você fazer uma tapioca, ou usar uma receitinha, as farinhas saudáveis, a gente tem muitas farinhas hoje melhores nos mercados, né? No curso online eu explico sobre cada uma delas, mas você poderia usar uma farinha de boa qualidade, poderia mandar um cookie, o cookie ele vai ter a farinha aí, vai ter um tipo de farinha saudável na receita, e é o carboidrato. Então, a panquequinha entraria, um bolo saudável entraria nesse grupo também. Você pode mandar um pão integral, a minha dica é mandar o pão, comprar o pão mais artesanal possível, aqueles que ficam no freezer, não aqueles pães que duram 30, 40 dias no supermercado e não estragam, porque são muito ricos em aditivos. Então, hoje a gente acha no loja de produtos naturais, pães que ficam no freezer, pão de batata doce, aipim, yummy, que fazem muito sucesso com a criançada. E no grupo das vitaminas e minerais, o que é mais conhecido e mais prático da gente fazer é enviar as frutas, ou em alguns casos, o suco de fruta natural, integral, sem adição de açúcar, sem colar e sem peneirar. Acho que, na dúvida, sempre mandar a fruta e a água para a criança, então ela come a fruta e pegue a água, é melhor. Mas entendo que em alguns momentos pode ser necessário o suco, então vocês vão fazer dessa maneira como eu falei. Então, vamos dar uma dica de um lanche? A gente pode fazer um sanduíche natural com esses pães que eu já citei aqui, um franguinho desfiado, um tomatinho cereja picadinho, um pouquinho de orégano, ou até um pouquinho, um queijo branco ralado, algo que seja da realidade de vocês, que a criança gosta. Manda esse suquinho, manda uma fruta picadinha, uma manga picadinha, e a criança vai comer o sanduichinho, vai comer a fruta de sobremesa e vai tomar água. Olha que dica prática, saudável e que agrada muito as crianças. E aí vocês vão variando, vocês podem fazer os bolos saudáveis, podem fazer as panquequinhas, algumas mães até mandam, porque tem geladeira na escola e tomando a coalhada, a criança mistura com a fruta que já foi picadinha e a criança adora. Tem muitas dicas, use a criatividade de vocês. Acho que a dica maior é mandar o que é saudável, não mandar porcaria, a gente vai ter um próximo vídeo para falar sobre isso, mas variar, coloca a criança para preparar com você, mande um bilhetinho junto, com muito amor, e se inscreva no meu curso online de lancheira saudável, porque ele tem feito a diferença na vida de muitas famílias, os vídeos são muito práticos, então ele mostra como fazer a panqueca, mostra os ingredientes e com 3, 4 minutos a gente demonstra como fazer a receita muito simples, tudo que agrada a criançada de uma forma muito acessível, muito prática. Curtiu o vídeo? Compartilha com a família, compartilha com os amigos, se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo, deixa o seu like e vamos juntos cuidar da saúde das nossas crianças e fazer a diferença nessa geração.